Indagaria da presidência, esclarecimento sobre a moldura fática do caso. É o presidente da Câmara que brigou com o ministro da Justiça, que por sua vez é amigo do juiz federal no estado do Rio de Janeiro, que determina a custódia do ex-presidente e do então ex-ministro Moreira Franco, que por sua vez é sogro do presidente da Câmara. E a impetração, no caso, na Celsa Corte, se encontra sob os cuidados do colega Gilmar, que por sua vez não gosta nem do atual ministro da Justiça e tampouco do juiz carioca. Enfim, fodeu tudo.